Olha só o que eu já fiz aqui na minha fábrica do Homem-Aranha, Davi! Como sempre, eu só fiz o que fabrico os blocos! Ah, eu sei, cara, como sempre! Mas, olha só a minha fábrica do Superman! Eu quero muito ver, porque, pelo que eu fiquei sabendo, você já tinha praticamente terminado! Eu quero ver, eu tô chegando de perto aí! E você tem até uma capa pra sair voando! Sim, olha só, vou dar uma pra você, pra você chegar mais rápido aqui! Ah, eu quero ver, eu quero muito ter esse poder do Superman, que é voar! Pega aí tudo! Eu já peguei, agora eu vou pegar a capa e vou sair voando! Tá, deixa eu usar aqui a capa do jeito certo! Eu já tô aqui, Davi, essa é sua fábrica! Deixa eu dar uma olhada, você realmente já tem a capa dele e a bola de fogo! E tem alguém aqui na sua base, deixa eu atacar esse cara! Ah, meu Deus, só eu ia acabar com ele! Vai, ah, não, ele já conseguiu fugir, cara! Ah, eu tô preso! Ah, não, Beto! Onde eu fiquei preso? Eu não acredito, calma! Agora eu já estou bem, mas deixa eu ver... Cadê o cara? Ah, Davi, olha, eu acho que já resolvemos o problema, só que agora... Você continua aí deixando a sua fábrica melhor, que eu vou deixar a minha fábrica também melhor! Porque a minha é do Homem-Aranha! Tudo bem! Mas eu tive uma ideia! Você que tá assistindo o vídeo agora, qual super-herói você prefere? Você prefere o Homem-Aranha ou o Superman? Comenta aí que eu quero ver! E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho! Se você não deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, você vai ter muito azar! É, e eu não gosto de ter azar na vida não, cara! Ter azar é muito chato! Eu sei, cara, é muito chato! Eu já tô começando a comprar as coisas aqui na minha fábrica da vida do Homem-Aranha! E caraca, ela tá muito legal já! Eu acho que chegou a hora de comprar os poderes! É, mas tem um cara aqui! Usou a minha capa! Caraca, você não vai acreditar no que eu consegui, cara! Uma aranha, sei lá, que é tipo uma arma que eu posso utilizar! Olha só pra isso, Davi! É uma aranha de ferro! Me ajuda a acabar com esse cara! Eu vou atacar todo mundo que eu tô vendo! Vai, você vai levar o golpe da super-aranha de ferro! É, onde ele tá? Ele tá indo aqui na base, parece que é do Lanterna Verde! O meu golpe... Ah! Na verdade, o meu golpe funciona assim, cara! Eu já tô acabando aqui com o Pantera Negra ou o Batman! Não dá pra ver muito bem! Ele não para! Ele não para! Vai, agora eu vou atacar aqui minha teia! Aí, consegui! Agora eu vou atacar ele! Eu vou jogar minha teia novamente e agora ele vai ver! Vai, 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 vai! Vai, Davi! Me dá uma força aqui, olha! Você não vai acreditar, eu consegui puxar ele! E agora, toma! Ah, não! Eu falhei de novo, cara! Eu quase consegui! Quase! Mas será que eu consigo utilizar minha teia? Ah, não dá, não! É, vamos! Eu não tô conseguindo acabar com ele, né? Tá muito rápido! Olha, eu vou tentar te ajudar, mas você tá perseguindo quem? É um cara aqui, mas eu já tô comprando aqui a parte da minha base! Ah, eu não acredito! Olha, deixa eu pegar! Saindo aqui que eu quero dar uma olhada na sua base! O que é isso, Davi? A sua tá incrível, enorme! É, eu já tô quase terminando ela! Pelo jeito, está mesmo, deixa eu ver! Cadê, cadê? Tá bem aqui! Eu vou chegar até aí, Davi! Vem aqui pegar mais poder! Eu tô chegando! Acabei de chegar! Agora abre a fábrica que eu quero pegar os seus poderes! Você tem muita coisa legal, cara! Eu tenho que voltar pra minha pra comprar minhas coisas! Então abre aqui logo! Tudo bem! Ah, entra logo! Antes que alguém entra! Ufa! Agora eu peguei a bola de fogo, a capa do Superman! E eu quero ver aqui em cima, você conseguiu comprar coisas também! Uma espada! Deixa eu ver aqui, bolas que explodem, né? São bombas, e aqui deixa eu dar uma olhada! O óculos de visão laser! Olha só pra isso! Ufa! Toma! Caraca! Eu não acredito, cara! Você tem os melhores poderes! Calma, eu já vou te ajudar, Davi! Deixa comigo! Toma! Essa pessoa tá muito rápida! Olha, eu tive uma ideia! Abre aqui a fábrica pra mim, Davi! Eu vou ter que sair! Calma, que eu vou acabar com essa pessoa! Toma! Ah! Eu morri, cara! Não adianta! Eu fui tentar sair com a porta com laser, porque eu vi que a pessoa conseguiu! Mas não conseguiu! Eu simplesmente morri! Na verdade, essa pessoa, ela é super pequenininha! É, eu percebi, cara! Mas olha, eu vou parar aqui a minha fábrica, porque eu vi que você conseguiu comprar poderes muito legais! Eu também quero! Então eu vou para a parte de cima aqui da minha fábrica! Caraca! Eu vou virar um Superman, cara! O quê? Você vai conseguir se transformar nele? Eu tô me transformando! Eu sou um Superman! Uh! Ah, não! Isso eu quero ver de perto! Eu vou tentar jogar a minha teia pra chegar aí! Vem cá, cara! Você tem que ver isso! Eu vou jogando a minha teia aos poucos, até eu chegar aí! Eu já tô vendo mais ou menos você, Davi! Ah, você tem que ver eu! Caraca! Que feira! É verdade! Agora eu tô vendo! Você virou um Superman! Tem esse cara aqui do lado que tá querendo te atacar, e aqui é a sua base pra eu poder pegar alguns poderes e acabar com ele! Tudo bem! Vem! Agora pode fechar! Eu vou pegar aqui a bola de fogo, a sua capa, e vou pegar as coisas aqui de cima! Quem tá aí? E quem quer me enfrentar? Vamos ver! Já peguei tudo, Davi! Agora já estou pronto pra sair! Pera, eu quero virar o Superman também! Deve ser muito legal! É, vem! Vai, vem! Vai, vai! Vira, 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 vira! Antes que alguém invada aqui a base! Eu já tô me transformando nele, Davi! Eu vou virar o Superman! Eu vou! Aê! Consegui, cara! Nossa, eu tô muito legal! Só que eu preciso que você abra a base pra eu sair daqui, Davi! Tudo bem! Eu vou abrir a base pra você e tá aqui! Agora eu já tô saindo e tô voando! Agora sim eu vou poder invadir a base dos outros! Olha, eu tô entrando na base aqui de alguém! Deixa eu pegar todos os itens! Vai, vai, vai! O que que aconteceu? O que que foi? Eu tô indo pro espaço e não paro de subir! O que que tá acontecendo? Pera, será que agora eu finalmente tô caindo? Eu tô começando a cair, mas eu vou usar aqui o poder do Superman, que é voar! Que legal! Você não vai acreditar, cara, mas depois você tem que ver eu sair voando muito alto mesmo! Ah, eu quero ver isso! Cheguei aqui, agora eu vou poder pegar as coisas! Deixa eu pegar tudo isso! Agora eu tenho até uma moto, Davi! Eu não sei de quem é essa base! Eu vou dar uma olhada aqui pra ver qual o herói! Só que eu caí e não sei de onde! Estão ficando super pequenininhos! Eu quero saber como que eles estão ficando super pequenininhos essas pessoas! Eu já consegui comprar todos os droppers aqui da parte de cima, cara! Pior que demorou muito, eu achei que seria rápido! Beto, agora eu não preciso mais de laser! Porque eu sou tão pequenininho que eu consigo passar na sua porta! Mas esse é você! Ah, não, não é você, não! Eu vou ter que atacar essa pessoa, então! Eu consegui, né, uma caixa de armas que caiu do céu! E com essa caixa eu consegui duas armas! Eu consegui essa arma aqui e essa outra! E com elas eu consegui acabar com qualquer pessoa, cara! Elas são muito boas! Então, mas eu cansei de ser pequenininho! Agora eu vou ser grandão! Deixa eu ver o que você fez, Davi! Eu vou voltar a ser grandão como eu era! Eu não vou ser mais pequenininho! Ah, eu acho que eu tô te vendo! Deixa eu dar uma olhada! Ah, eu tô te vendo sim, Davi! Vai, fica grandão! Eu quero ver! Calma, que demora um tempo cada vez que eu tomo! Isso é, por acaso, uma porção pra você ficar gigante? Sim, eu roubei lá na base do Homem-Formiga! Nossa, eu não acredito, mas pera! Agora que eu tô vendo, tem uma pessoa ali em cima! Ah, na verdade, é só a fantasia do Homem-Formiga, a roupa dele! Caraca, você já tá bem grande, cara! É melhor você tomar cuidado, porque quando você é maior é mais fácil de atacar! É verdade, cara! Eu vou aumentar ao máximo porque eu sou bom! Tá, Davi, mas olha... O que? Caiu uma caixa de dinheiro aqui na parte de cima da minha base! Isso é ótimo! Então eu vou pegar aqui, deixa eu ver quanto eu vou receber! Vai, vai, vai! Por favor, seja muito! Eu recebi 50 mil, Davi! Eu recebi só 5 mil! Isso foi ótimo pra mim, pelo menos, mas pra você eu acho que não foi! Só que eu tô atacando o cara aqui do meu lado, cara, só utilizando a minha arma! Pior que funciona, eu consegui acabar com ele! E ele tava com a capa do Superman! Calma, então era eu! O quê? É sério que eu te matei sem querer? Ele tava com a skin do Superman, por acaso? Olha, eu não reparei muito não, mas parece que não tava! Ah, então não era eu, porque eu só tô sempre com a skin do Superman, porque eu sou o Superman, na verdade! É, Davi, mas olha, você não vai acreditar no que eu consegui comprar aqui na minha super, hiper, mega fábrica do Homem-Aranha! Eu consegui comprar aranhas milky elétricas! Nossa, eu consegui muita coisa! Você tem que chegar aqui pra ver, mas eu vou ter que abrir a porta daí se você quiser ver! Tudo bem, eu quero ver! É claro que eu quero ver! Calma, eu preciso de mais dinheiro pelo jeito pra comprar essas paredes aqui, mas eu vou deixar as minhas paredes ali da parte de cima totalmente fechadas pra ninguém ficar invadindo minha base! Tudo bem, eu tô me transformando aqui no Superman e eu virei um Superman! Tá, deixa eu subir aqui, agora eu vou comprar tudo que tá precisando! Tudo bem, aqui tem alguém tentando me atacar! Ah, não, eu preciso de 15 mil ali ainda! Tem alguém tentando te atacar, eu vou te dar uma força, Davi! Toma! Deixa eu pegar a minha super arma e agora eu vou ajudar, licença aí, Davi, deixa comigo! Olha, eu tô recarregando, dá licença, Davi, eu vou ter que atirar um monte no cara! Tá bom, vou dar licença! Já consegui, acabei com ele! Pronto, agora eu vou ficar mais gigante ainda! Aí, isso é ótimo, e eu vou soltar minhas aranhas aqui, dá só uma olhada nisso, Davi! Caraca, eu consigo dar uma espécie de super pulo, eu consigo ficar em cima da sua base, você tem que olhar isso! Eu vou ver, pera, só deixa eu comprar algumas coisas ali, ah, não, eu quero ver você primeiro! Caraca, você tá gigantesco em cima da minha base ainda, parece que é uma estátua! Calma aí, agora eu quero tomar de novo, eu quero tomar de novo, eu quero tomar mais! Quer ver? Eu vou ficar mais gigante ainda! O que? Você vai tomar mais poção pra ficar ainda maior! Calma aí, isso eu quero ver, deixa eu só comprar algumas coisas que faltaram aqui na minha base, eu vou poder comprar algo pra me transformar no Homem-Aranha! O quê? É isso mesmo, eu tô me transformando no Homem-Aranha e acabo de me tornar ele! Caraca, tem um cara na sua base! Ele tá tentando acabar comigo! Homem-Aranha, salve um dia, porque eu não tô conseguindo! Eu tô bem aqui, cadê ele? Cadê ele? Ele vai ver só, eu tô vendo! Acabe com ele, por favor! Já era, Davi, já era, já era, deixa eu pegar minha arma e agora foi! Sério, as minhas armas com certeza são as melhores, não tem como fugir, não importa se você é uma formiguinha ou se você é gigantesco! Ah, foi mal, Davi, eu acho que eu acabei com você, Davi! Não, não, acaba comigo não, porque eu ainda estou vivo! Caraca, olha o seu tamanho, Ana, eu quero ficar gigante igual você! Você pegou na base do Homem-Formiga na fábrica dele? É, e se você quiser, você pode ficar pequenininho! Eu fiquei tão grande que eu morri! Caraca, o que é isso? Olha o seu tamanho! Eu tô chegando aqui na fábrica, né, do Homem-Formiga, eu tô tentando subir com a minha teia! Tudo bem, eu vou chegar lá na base do Homem-Formiga sem pegar nada mesmo! E eu vou ficar tão pequeno, tão pequeno que eu vou parecer uma formiguinha! Eu já vou acabar com o pessoal aqui que pode me atacar e agora eu vou tentar usar minha teia na parte de cima! Consegui, tô dentro da base do Homem-Formiga! Entra aqui, Vitor! Agora eu posso ficar pequenininho, eu tô pequenininho! Aí, bom, agora eu vou me tornar o Homem-Formiga! E cadê você, Davi? Onde você foi? Tem uma poção aqui, dá só uma olhada! Essa é a poção de ficar grande e a poção aqui embaixo é a poção de ficar pequeno! Eu já tô gigante, agora eu vou tomar mais essa poção, vou tomar o máximo que eu posso! Caraca, cara, eu consigo passar no laser mesmo ali ativado! Davi, como você conseguiu tomar várias vezes a mesma poção? Eu só fiquei esperando, esperando, esperando e depois eu consegui tomar mais! Eu tô tentando tomar e eu vou conseguir, eu vou tomar mais! Eu já tô ficando muito gigante, cara! Eu vou ficar o máximo que eu posso gigante aqui! Isso vai ser muito louco! Porque eu sou o Homem-Aranha com a roupa do Homem-Formiga e me tornando a pessoa maior, a maior pessoa do mundo! Agora eu quero usar um pouco mais essa super poção incrível! Vai, vai, vai! Olha só pro meu tamanho! Meu Deus, nem dá pra enxergar direito, eu não consigo olhar pro mapa da forma certa! Caraca, olha pra isso, Davi! Você ajudou eu! Calma, eu vou chegar em você pra você ver eu! Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Agora eu tô com a roupa do Homem-Aranha! Olha só, eu vou orar aqui de piqueira-reira! Nossa, eu não acredito, cara! Eu tô me sentindo um titã! Mas você é um titã! Olha, eu fiquei ainda maior! Agora eu nem consigo me enxergar, cara! Olha só minhas pernas, eu tô pisando em todas as fábricas ao mesmo tempo! Tem um cara tentando te matar, corre! Eu vou tentar subir em cima desse gigante! Eu tô voando! E agora eu vou tentar tomar ainda mais! Será que eu consigo ficar maior do que isso? Caraca, se você ficar mais maior, você vai morrer! Davi, eu fiquei maior ainda! Olha pra isso, cara! Não, você não vai acreditar! Eu tô em todos os lugares, mas acabou que eu morri e isso foi muito louco! Caraca, mas você tem que ver o pequenininho! Eu tô tão pequeno, tão pequeno que eu nem sei quem eu sou! Eu vou dar uma olhada, Davi! Mas com certeza, ficar gigante foi incrível! E olha, tem uma pessoa ficando gigante ali também! Olha eu aqui, Beto! Cadê você? Eu tô te vendo, eu quero ficar pequeno também, mas... Pra isso, eu vou invadir novamente a base do Homem-Formiga, então deixa eu ir pra cá! Não tem ninguém aqui na base do Homem-Formiga que vai conseguir me derrotar com o meu super gancho aqui de teia! Caraca, cara! Nossa, teve uma hora que eu fiquei tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno! Que eu tava tudo quebrado! Vai, agora deixa eu atacar aqui a pessoa! Eu vou pegar os itens que tá aqui, deixa eu ver! Eu vou tomar a poção pra eu ficar pequeno! E quando você ficar pequeno, você pode passar por baixo dos lasers! Sério? Desse tamanho eu já posso passar ou tem que ficar menor? Só mais um pouquinho menor, só você tomar mais uma vez que já vai dar pra passar! Eu quero ver, eu vou tomar mais uma vez essa poção e quero ver se eu vou conseguir passar por baixo desse laser da porta da própria pessoa, né? Que é dona aqui da fábrica do Homem-Formiga! Vai passar, cara! Eu vou tentar passar e consegui mesmo! É, agora é minha vez de passar, que eu vou deixar ficar pequeno! Uh! Cara, isso é muito ótimo porque eu posso invadir outras bases como a sua! Eu acabei de invadir a sua base, Davi! Todo mundo tá invadindo a minha base, cara! Isso é muito ruim! É, porque todo mundo quer pegar a capa do Superman! Sim, porque é a melhor capa do mundo, dá pra roubar tudo! Só que agora, deixa eu pegar o Zen novamente, Davi, a poção pra ficar pequeno! Olha o tamanho que eu tô, cara! Eu tô muito pequeno e agora eu vou tentar usar a capa! É, parece que não deu certo, mas deu certo sim, eu tô vivo! Caraca, deu certo sim, só que eu tô vivo! Respira, Davi! Eu agora posso morrer com a capa! Eu quero ficar ainda menor do que eu já tô, eu vou poder ficar menor ainda! Meu Deus, eu não sou menor que uma formiga agora, pode ter certeza! Eu tô utilizando a minha capa ainda, Davi! Isso tá muito engraçado! Eu quero usar a capa! Eu vou utilizar essa minha estratégia aqui de ficar pequeno e ter a capa ainda do Superman pra invadir, fabricar os outros aqui, porque assim eu vou conseguir muita coisa! Esse é muito bom! Tchau!